Esse é o Ancapsule e nós vamos falar do PIB do ano passado, que fechou em 2,9% com uma pequena queda no último trimestre. Isso já gerou problemas para o Lula. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Vou Embora Brasil, Bob o Bobo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Alexandre Garcia traz aqui na coluna dele a informação de que o Lula não gostou do PIB e nem do recorde da Petrobras, do lucro recorde da Petrobras, né? E ele disse aqui realmente lá num evento qualquer que ele esteve que a Petrobras devia ter investido metade no crescimento econômico desse país e coisa e tal. Sendo que você pagar dividendos para os acionistas é investimento em última análise, porque é investimento na imagem da empresa. Uma empresa que paga bem aos acionistas atrai mais acionistas. É o melhor investimento que a Petrobras pode fazer é pagar bem ao acionista. Aliás, é o melhor investimento que qualquer empresa pode fazer é esse, né? Se você paga bem ao acionista, o acionista volta. Ele pode até pegar esse dinheiro e reinvestir na própria empresa. Excelente notícia. Mas para o Lula não. Por quê? Porque o Lula está reclamando do fato de ele não ter direito a esse dinheiro. Ele não queria que esse dinheiro fosse para a Petrobras. Se ele quer decidir aonde será investido isso daí, lógico, porque aí quando ele decide para onde é que vai ser investido, tem a parte dele. Tem lá os 5%, 20%, 30%, sei lá quanto é que está a comissão do PT hoje em dia, a corrupção do PT, quanto é que eles já estabeleceram aí de pagamento para esse pessoal. Mas o fato é esse. Por que o Lula quer controlar tanto a Petrobras? Porque ele quer a parte dele. Ele quer roubar. O objetivo do PT é esse. É um partido que, como todo socialista, tem como único objetivo roubar o país, roubar a sociedade, para enriquecer os seus amiguinhos. Então, o Lula não gostou do PIB do Brasil do ano passado. Por quê? Porque o PIB foi bem alto. Foi muito melhor que muita gente esperava. Vocês lembram que no início do ano passado, no início de 2022, muita gente dizia que o Brasil ia ficar abaixo de zero, ia ter queda, ia ter retração do PIB? E que o Paulo Guedes falou que vocês vão ficar recorrigindo esse aumento do PIB todo mês. E, de fato, ao longo do ano, só foi crescendo. Cresceu para 0,5%, depois cresceu para 1%, cresceu para 1,5%, coisa e tal. No final, terminou em 3%. O aumento do PIB, que depois acabou tendo uma quedinha no final. Adivinha por quê? Queda no terceiro trimestre. Sabe por quê? Devido à vitória do Lula na eleição. O pessoal já sabia. O Lula entrou, vai dar merda na economia. O pessimismo com a economia já ficou patente nesse caso. Então, por isso, a desaceleração no final do ano passado. Enfim, o PIB significativo do último ano do Bolsonaro é ruim para o Lula por quê? Porque a intenção do Lula era culpar tudo em Bolsonaro, dizer que tudo foi culpa do Bolsonaro. Ele vai continuar fazendo isso, lógico. Vai continuar dizendo que tudo é culpa do Bolsonaro. Mas vai ficar mais difícil ele fazer isso agora, porque o pessoal vai lembrar que, olha só, no ano passado o PIB cresceu, a economia cresceu. E esse ano não vai crescer. Esse ano está difícil. E a gente corre o risco de ter, na verdade, uma retração muito grande na economia nos próximos anos por conta, simplesmente, de terem colocado um corrupto para presidir o país. Só um idiota investe no Brasil nessa situação. Está todo mundo aqui pensando como é que faz para sair daqui, para ir embora daqui, porque, sinceramente, não é uma coisa de gente normal botar um corrupto ladrão para presidir um país. Enfim, o PIB avançou 2,9%. Agora já tem esse número confirmado. Foi um pouco menor. Teve uma pequena queda no quarto trimestre, infelizmente. Mas, ainda assim, foi um excelente ano. Foi um ano muito melhor do que a maior parte dos países do primeiro mundo. Quase que nós crescemos mais do que a China. A China cresceu 3%, nós crescemos 2,9%. Ainda assim, comparável, impressionante o feito do Paulo Guedes e do Bolsonaro no ano anterior. Mas, lógico, o Lula está dizendo o contrário. Não, que a economia não cresceu. Não, não esquece esse número aí que está circulando de 3%. Não cresceu nada. Não cresceu nada. Já tem gente falando que não que o Bolsonaro entregou, ao longo dos quatro anos, um crescimento pífio de 1,5% ao ano. Só foi melhor do que a da Dilma e do Collor. Não sei o que lá. O pessoal está esquecendo da pandemia, cara. O Bolsonaro enfrentou a pandemia. A gente teve o maior desastre na economia mundial. Os países do primeiro mundo, todos, tiveram um crescimento muito baixo por conta da pandemia. E Bolsonaro, mesmo com a pandemia, conseguiu manter um crescimento positivo. Conseguiu crescer o país nesse período todo. É aquele negócio injusto pra caramba o que estão fazendo com ele. E agora ele está dizendo que a economia não cresceu nada. Como não cresceu nada? Cresceu 3%. Foi medido isso. O Lula não quer admitir esse crescimento da economia no passado porque ele sabe que ele não vai entregar esse ano. Esse ano não vai crescer. E a culpa vai ser do Lula. Porque mesmo a queda... Aqui, ó. A Miriam Leitão, a porta-voz, a passadora de pano oficial do Lula, já veio com essa. O governo Bolsonaro entregou para o Lula já desacelerando. Entregou a economia já desacelerando pro Lula. Que filha da putagem esse troço. Eu vou te falar um negócio, hein. E não. Por que desacelerou no último trimestre? Exatamente porque o Lula ganhou a eleição. O Lula ganhou a eleição e todo mundo fugiu daqui, pô. Você é maluco de investir no Brasil de Lula? É maluco botar em dinheiro num país que tem um ladrão corrupto como presidente? Você é maluco que faz isso. É lógico que ia desacelerar, né. E aí já está dizendo aqui que não, que já estão tentando jogar a culpa no Bolsonaro. Não, porque desacelerou no último trimestre. É, desacelerou no último trimestre porque o último trimestre fica depois da eleição. Quer dizer, tem um mês da eleição ali, os outros dois meses são depois da eleição. O pessoal já sabia da merda. É aí, natural. É daqui pra baixo. É daqui só piora a situação econômica do país daqui pra frente, né. Então, é isso daí. É por isso que o Lula não gostou. Não gostou do PIB. Por quê? Porque vai dificultar ele dizer que as coisas são culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro entregou um país com superávit primário, com crescimento, um Estado menor do que ele pegou, com tudo funcionando e aí o Lula vai fazer a merda. Já está fazendo, né. Já está acabando com o teto de gasto, já acabou com o limite fiscal, já está gastando dinheiro adoidado com coisa que não precisa e a recessão vem brava por aí, tá. O Haddad está dizendo aqui que descarta a recessão. Que não, que a culpa foi do Bolsonaro por queda do PIB no quarto trimestre. Não foi nada. A culpa foi do Lula. Lula ganhou eleição, já foi o efeito Lula lá no quarto trimestre. E ele fala que agora não, que esse ano a gente vai ter crescimento porque vai cair a taxa de juros e coisa e tal. Duvido que vai ter crescimento mesmo que caia a taxa de juros. Eu só torço pra não ser uma queda muito grande. Porque eu falo pra vocês, eu sinceramente, eu torço pro governo Lula dar certo. Eu quero que dê certo. O problema é que eu olho pra situação e eu não consigo ver isso, né. A situação internacional já está muito desafiadora. com o Lula gastando dinheiro a rodo, sem nenhum compromisso fiscal aqui. Eu sinceramente não consigo ver dando certo, não. Espero que tá errado. Espero que funcione. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.